Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês esse banco que eu nunca falei aqui no canal, a primeira vez dele o BRB de Brasília um ótimo banco, vários produtos, lindos cartões é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje Gente, já vou mostrar para vocês a tela aí que a gente vem a tempo o BRB de Brasília é um banco local ele também está sediado em São Paulo, está em dois endereços e o Banco de Brasília tem todos os serviços que grandes bancos têm o Banco de Brasília oferece conta corrente empréstimos de financiamento, investimentos, cartões de crédito Salavip no aeroporto de Brasília seguro, previdência e outros produtos mais caso você tenha interesse em abrir uma conta no Banco de Brasília você pode abrir a conta lá, tem conta poupança conta direct, a conta tradicional que eles têm lá conta corrente, com cheque especial, com limites e tudo mais vamos dar uma olhadinha nos cartões variantes que eles têm eles têm aí a variante Platinum, Gold, Internacional, Nacional, Empresarial o Connect e o Black vamos usar anuidades o Mastercard Platinum ou Visa Platinum a anuidade é 12 parcelas de R$30,00 R$360,00 no total a renda mínima é R$4.900,00 ou aplicação de R$50.000,00 o Gold, Master e Visa, 12 parcelas de R$20,00, R$2.400,00 renda mínima R$2.500,00 o Visa ou Mastercard Internacional, 12 parcelas de R$12,75,00 total de R$153,00 o Nacional Visa Master, 12 de R$4,50, R$54,00 anuidade o Empresarial, 3 de R$40,00, R$120,00 total o Visa e Master, o Connect é 12 de R$6,00, R$72,00 total não é necessário comprovar renda nesse daqui e o Mastercard Black 12 de R$64,00, R$768,00 anuidade 15 mil líquidos ou R$300,00 em aplicação então 15 mil de renda líquida ou R$300,00 em aplicação tá bom? tem o BRCard, o Indie Club que é um cartão internacional e Platinum são produtos exclusivos para os frequentadores do aeroporto de Brasília com um design diferenciado do artista brasileiro Mauro Martins o cartão Indie Club é um produto impresso internamente no aeroporto de Brasília e possui funções digitais desbloqueio, cadastro, alteração de senha como nenhum outro produto ele é para correntista e não correntista tá bom? então é um cartão também legal como você falou na imagem do vídeo então esses aí são os cartões da bandeira Visa e Master do banco BRB é um bom banco tem aí investimentos também para a empresa pessoa física para a pessoa física aí você tem a conta corrente essencial que é aquela que a gente fala aqui no cobre tarifa que tem uns serviços limitados conta salário conta única e a conta connect investimentos investimentos você tem CDB fundos poupança simulador de investidor LC letras de câmbio imobiliário então aparece esses investimentos no site do BRB para quem não é correntista e gostaria de solicitar o cartão pode solicitar pelo site do BRB ou pelo aplicativo do BRB de Brasília tem que enviar a documentação conforme pede no site e no aplicativo você também pode abrir a conta aí pelo lado direito do site em abre a conta basta você colocar o que você deseja conta corrente ou conta corrente de investimentos o nome completo CPF o motivo da abertura da conta o telefone de contato celular recado e o horário que você gostaria que eles entrassem em contato com você e você pode escolher as cidades onde tem o banco BRB então eles tem várias cidades e aí você pode escolher uma delas para abrir a conta logicamente que você precisa ter a conta a cidade para poder abrir a conta eles tem também cartão de débito cartão de poupança vale e cultura BRB BRC pré-pago então é um banco completo não deixa nada a desejar a grandes bancos o BRB tem um programa de pontos que chama mundo de pontos e aí você pode trocar por desconto na unidade transferência por múltiplo por smile por in mais e cashback a cada um ponto um ponto vira no parceiro então a cada um ponto curta aí o nome do ponto a cada um ponto curta aí é igual a um ponto do parceiro só atinge pontos na função crédito e para você participar desse programa você tem que ser cliente do BRB Card Internacional Connect Gold Platinum ou Mastercard Black ok? os pontos tem uma validade de 24 meses ok? para transferir os pontos para múltiplos é necessário um mínimo de 9 mil pontos e para o Smiles 8 mil pontos e no mundo de vantagens os cartões pré-pago cartão nacional cartão Connect cartão internacional cartão Gold Platinum cartão Black e cartão empresarial participam do mundo de vantagens do curta aí que é o programa do BRB de Brasília então é um banco muito forte principalmente na cidade onde tem esse banco eles são muito fortes tem aí todos os produtos que grandes bancos tem você pega que você pode abrir a conta pelo site você pode abrir a conta pelo aplicativo você pode solicitar cartão pelo aplicativo solicitar cartão pelo site sendo correntista e não correntista sendo correntista você tem uma chance maior de ser aprovado porque eles tem histórico análise sua mas são bons cartões eu já peguei na minha mão aqui vários cartões do BRB de Brasília e muito bonito por sinal conforme já mostrei na tela do vídeo vocês podem ver que o design deles são bem bonitos e clientes do BRB de Brasília que tem os cartões das variantes Black a Mastercard Black e o INCLUB tem acesso livre a sala VIP no aeroporto de Brasília então esses cartões aí tem acesso ao aeroporto de Brasília gratuito o banco ao meu ver que se estivesse em todos os estados ao meu ver se estivesse em todos os estados seria muito bom mas infelizmente só tem em algumas cidades e as cidades que tem quem tem o cartão está muito bem servido e quem tem a conta corrente também está muito bem servido tá certo? então eu estava devendo referente a esse banco as tarifas eu vou deixar aí embaixo do vídeo e também o link do site do BRB de Brasília pessoal vamos para os abraços então não posso deixar de mandar um abraço pessoal de Brasília então um grande abraço a todos vocês de Brasília o pessoal aí de Salvador ligadinhos em nosso canal o pessoal aí de Carapicuíba aqui na Grande São Paulo um grande abraço para todos vocês o pessoal de Barueri também aqui da Grande São Paulo um grande abraço para todos vocês o pessoal de Indaiatuba ligados em nosso canal e o pessoal de Campinas ligadinhos no nosso canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus abençoe abençoe abençoe